Olá, o momento que estamos vivendo na cidade agora que nos caracteriza na faixa laranja é fruto de um esforço da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Juiz de Fora para que a gente conseguisse aumentar o número de leitos na cidade e também fruto do engajamento da sociedade que manteve ações de distanciamento social e possibilitou que a gente agora estivesse na faixa laranja. Devido ao carnaval, os próximos dias serão dias que todos nós precisaríamos ficar muito atentos. No ano passado, os dias que se seguiram aos feriados foram dias que sempre os indicadores epidemiológicos mostraram um acréscimo no número de casos suspeitos e confirmados. E como todos vocês também sabem, em várias regiões do país tem a chegada de novas variantes. Então, hoje nós estamos fazendo um chamado para que a gente continue as medidas de distanciamento social, o uso de máscara e a gente intensifique todas as ações que nos façam proteger contra a epidemia. A epidemia ainda não acabou e nós precisamos todos nos engajar, porque não basta a Prefeitura, nós precisamos de cada um de vocês para que a gente consiga vencer a epidemia ainda este ano.